Você já ouviu falar desta pedra? É a Ijal. E hoje, mais do que te contar sobre ela, nós vamos mostrar pra você um projeto lindo. Um projeto de Sarita Ávila. Nós estamos na Pietra, Galeria de Pedras. Sarita, com esta pedra dá pra fazer muita coisa. Muita coisa, Lelinha. Essa pedra é uma pedra muito linda, natural, né? A pedra Ijal, muito usada também, desde revestimento de piscina, parede, fachadas. E ela tem vários tipos de textura. Essa aqui é a Ijal Bruta, que eu usei nessa sala de jantar. Em peças 20x20. E é um tom muito lindo, né? É um verde água, que traz um frescor. E vocês podem conferir aí o resultado dessa sala de jantar. Que trouxe, assim, um aconchego, um frescor. E trouxe a natureza pra dentro de casa. Sarita, antigamente, quando se falava em pedras, a gente imediatamente imaginava-se fachadas. Então, a pedra era pro muro, era pra área externa. E hoje a gente vê que ela veio pra dentro de casa. Eu notei já em vários projetos seus, projetos lindos, por sinal. A Sarita tem um trabalho maravilhoso. E que você traz essa pedra pra dentro de casa, como nesse caso, por exemplo, ela tá numa sala de jantar? Sim, Lelinha. Essa sala de jantar, ela tem uma conexão com a piscina. Mas, independente disso, a pedra, hoje, ela é muito bem-vinda dentro de casa. Em quarto, lavabos, em vários ambientes, né? A gente pode usar. E nessa sala de jantar, em especial, ela tem uma conexão com a piscina. Então, trouxe, assim, esse frescor, né? De varanda, de água, pra dentro da sala de jantar. Então, a gente escolheu aí a pedra ideal, que deu um resultado fantástico pra esse projeto. Ficou maravilhoso. E você sabe que você falou uma coisa que é verdade? Eu acho que esse tom, é um tom de verde, né? Sim. Esse tom de verde que você usou, dá essa sensação realmente da área de lazer, digamos assim. Quer dizer, ficou uma sala de jantar, embora seja integrada. Mas eu acho que o que tá dando mais essa cara de área externa é a pedra. Com certeza, Lelinha. E essa pedra, ela tem diferentes texturas, né? Essa aqui, por exemplo, ela é um tamanho menor, 10 por 10, e ela não é bruta, ela já é lisa, né? Então, assim, ela traz também a nuance da pedra, só que ela é lisa. A pedra ideal, ela tem nesse acabamento liso ou bruto. E eles podem ser usados juntos também. Vale dizer que o acabamento liso, em contato com a água, ele muda de cor. Então, ele fica mais um verde, um pouco mais escuro do que quando ele está seco. Bom, mais uma vez, você trouxe um ambiente maravilhoso. Obrigada. E a gente nota, Sarita, que as pedras estão muito presentes nos seus projetos. Você diria que as pedras, o revestimento, quando você brinca os interiores com revestimento, junto à decoração, é um casamento perfeito? Com certeza, Lelinha. Eu gosto muito de usar pedras nos meus projetos. A pedra, assim, ela é atemporal, né? Hoje a gente tem inúmeras possibilidades, cores, formatos. E a pedra, ela traz essa natureza para dentro de casa. Ela valoriza o paisagismo, né? Então, assim, você nadar numa piscina de pedra é outra sensação. Você sentar numa sala de jantar com uma parede de pedra traz memórias, né? Traz esse contato com a natureza. Então, a gente trabalha muito a pedra nos projetos. E parabéns, projetos lindos. Mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo com você, Lelinha. Um prazer. E teremos mais matérias juntas. Os nossos agradecimentos à Pietra Galeria de Pedras, que traz o universo do mundo das pedras para compor a sua casa, o seu ambiente. É a Pietra Galeria de Pedras no nosso decore para você. Música 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 Música